Como manda a tradição, dia 10 de setembro, todos os caminhos nos levam a Chassim, a ser de cavaleiros à Feira das Cebolas, uma das feiras mais antigas do distrito de Bragança, que data do tempo de D. Dinis. Mais produtores, mais cebolas, a qualidade idêntica ao ano anterior no que diz respeito às vendas, este ano menos procura. Manuel Paulo, como é que está a venda das cebolas este ano? Fraca, fraca. O que é que se deve? A pouca gente. E em relação à cebola, está melhor do que no ano anterior? Sim, sim, sim. Está muito melhor. Colheu mais ou menos? Mais. Quanto, mais ou menos? 20% ou mais ou menos. Este ano há mais cebolas, as pessoas não trabalharam, ficaram muito tempo em casa e dedicaram-se mais um bocadinho à agricultura, derivada à pandemia. E qual seja a produção? Quantos é que colheram este ano? 300 cabos. Acho importante esta feira? Espero bem que se mantenha ainda durante muitos anos. Isto já é um rumo de há muitos anos, portanto, e penso que devem manter. Como é que estão as vendas este ano? Estão um bocadinho mais baixas, mas graças a Deus vão se vendendo. Porque há mais quantidade e o pessoal também não é assim grande, não há muita gente. Mas está melhor que o ano passado. Colheu menos por estragaram-se mais. Graças a Deus são boas, são grandes, temos toda a qualidade. Feira das Cebolas e Convívio. Em Chassim, este dia reúne visitantes de várias localidades e de várias idades. Vai levar para a Holanda? Não, não. Para consumo aqui? Aqui, sim. A cebola de Chassim, no seu ponto de vista, tem muita qualidade? Tem. Tem. É doce, é sumorenta. É boa. E em casa, o que é que faz com esta cebola? Ah, eu faço tudo. Guizados, nas celadas, tudo. Não é? Eu gosto muito da cebola. E consumo muito. É para levar para a cebola. Já vem esta feira há muito tempo? Ah, sempre que posso. Desde que possa, quer dizer, venho cá, nem que seja para recordações. Eu vim a pé de Valde Prados para aqui, há muitos anos, a vender os cordeiros. E a cebola aqui de Chassim é de grande qualidade? É. Sempre foi. Para já como coroa. Prefiro uma boa cebola que um bom bife. O que é que andas a fazer aqui em Chassim? Eu ando aqui em Chassim a passar umas férias. E então, hoje eu fui à Feira da Cebola, porque o meu avô queria mostrar uma das principais atrações, que há de Chassim. Estás a gostar da feira? Sim, estou a gostar muito. É muito boa. E tu estás a gostar desta feira? Sim. Gostas de cebola? Eu gosto do formato delas, mas não tenho muito gosto para mim. Uma tradição que não se deve deixar esquecer, não é? Acá acho que vai sobrar um bocadinho de cebola. Este ano as pessoas plantaram um bocadinho a mais e vão ficar com elas talvez na adega, não é? A produção foi boa? Foi, foi muito boa. A nossa cebola é uma cebola selecionada, toda da balanciana, praticamente é tudo balanciano, e é uma cebola que se conserva mais. Por isso é que nós temos sempre a tentar da mesma qualidade. Não esqueçam este invento da feira porque é uma maneira de trazermos gente ao nosso povo. Cumpriu-se a tradição na localidade de Chassim, no Conselho de Macedo Cavaleiros. 20 produtores de cebolas, entre outros feirantes, a marcar presença nesta que é uma das feiras mais antigas do Nordeste de Três Montano. Com a imagem de Carla Miranda, Rui Costa em Chassim. Da Feira das Cebolas, Chassim, um beijinho para o mundo inteiro.